Lei dos motoboys entra em vigor e garante adicional de 30% para a categoria. Medida pode gerar demissões. Preso advogado de 76 anos, acusado de ter abusado de menor de idade durante 5 anos. E ainda, seleção australiana visita a comunidade de Santo Antônio, em Vitória, e faz a alegria dos moradores. O craque da seleção de camarões, Samuel Eto'o, esbanja simpatia em uma academia da capital. E hoje é dia de música gospel na esquina da Record News. Sexta-feira, 20 de junho, Hora News e Espírito Santo está no ar. Os jogadores australianos fizeram a alegria dos moradores de Santo Antônio, em Vitória. Eles visitaram a comunidade, tiraram muitas fotos e distribuíram autógrafos. Com tanta simpatia, os Socceroos conquistaram de vez os capixabas. Centenas de pessoas se juntaram para ver os Socceroos. De verde e amarelo, os capixabas também se tornaram um pouco torcedores da seleção australiana. Todo mundo se apertou na quadra da pracinha de Bela Vista para chegar pertinho deles. Leno conseguiu quatro autógrafos. Um dia que nunca mais vai esquecer. Finalmente a gente, vieram aqui, a gente conhece e está muita gente aqui, está muito legal. Está feliz? Muito. A chuva deu uma trégua. Acompanhados por um forte esquema de segurança, os jogadores seguiram a pé mesmo, no meio das pessoas, até a prainha de Santo Antônio. Receberam o carinho dos capixabas e retribuíram com autógrafos, fotos, abraços e muita simpatia. É muito especial vir até a comunidade e ver cada uma dessas pessoas. Foi uma grande experiência estar aqui no Brasil. As pessoas são maravilhosas, disse o Meia James. Enquanto todo mundo disputava um lugar na quadra, olha lá aquele rapazinho esperto bem do lado dos jogadores. A segurança não percebeu e os Socceroos não se importaram nem um pouco. A Austrália está muito feliz pela receptividade, por esse calor humano que o Espírito Santo recebeu desde o dia 28 de maio. Então os próprios jogadores pediram hoje pela manhã, no café da manhã, aos dirigentes da Austrália para que pudesse visitar uma comunidade aqui da cidade de Vitória. E a opção foi feita aqui por Santo Antônio e essa região toda que é uma região muito carinhosa e que você está assistindo ao vivo aí como eles foram bem recebidos. Os jogadores australianos estão se despedindo da Copa do Mundo. Na segunda-feira eles jogam a última partida contra a Espanha e na terça-feira, dia 24, eles deixam o país. Mas já deu para perceber que aqui no estado eles vão deixar saudade. E com certeza eles também vão sentir falta do calor do povo capixaba. É fantástico para nós ver a felicidade das crianças aqui no Brasil. É maravilhoso ver o sorriso no rosto delas. Gostaria de voltar e logo, disse o goleiro Mitch. É uma pena eles irem embora, né? É, que pena. Voltem mais vezes. E mesmo de malas prontas para voltar para casa, a seleção australiana promete um grande jogo contra a Espanha na segunda-feira. Jogadores da Austrália concederam entrevista coletiva no começo da tarde desta sexta-feira no hotel da Ilha do Boi, onde estão hospedados. O capitão Mayo Jednak e o zagueiro Ryan McGowan falaram com a imprensa sobre o jogo contra a Holanda e a próxima partida contra a atual campeã Espanha. O capitão da equipe foi o primeiro. Jednak disse não estar satisfeito por ter que ir para casa mais cedo, mas gostou do desempenho da equipe nos jogos. Estou desapontado por ir para casa mais cedo, mas levo pontos positivos, pelo jeito que jogamos. O jogo contra a Holanda foi uma experiência inesquecível. O apoio dos fãs, a atmosfera do jogo foi indescritível. Foi bom ver todo mundo animado. O capitão ressaltou o foco dos jogadores para o jogo contra a Espanha. Nós temos mais uma partida, agora é focar nela para garantir que vamos embora com alguma coisa. Todo o nosso foco e energia que restou é para ser colocado contra a Espanha. E para isso, temos que estar 110, 120% bem para conseguir levar essa. O zagueiro Ryan também está satisfeito com a qualidade da equipe. A performance da Austrália tem sido boa, mas não temos conseguido bons resultados. Contra a Espanha, queremos fazer diferente. Bom jogo e bom resultado. McGowan também elogiou o treinamento do técnico Andy Postecoglu. Andy é muito claro acerca dos métodos de treinamento e como ele quer que a Austrália jogue. Isso deixa nosso trabalho bem mais fácil. O zagueiro ainda fez um desabafo. Durante toda a minha carreira, tive pessoas me dizendo que eu não era bom o suficiente, mas eu trabalhei duro e estou aqui. Confiante, o zagueiro finalizou dizendo que eles sabem que fizeram um bom resultado e querem vencer a Espanha. Os australianos fazem um treino neste sábado pela manhã e à tarde seguem para Curitiba, onde jogam na segunda-feira contra a Espanha. Após o jogo, retornam ao estado. E daqui, os jogadores voltam para seus respectivos destinos. Entrou em vigor hoje a chamada Lei dos Motoboys, que garante adicional de periculosidade a quem trabalha como mototaxista, motoboy e motofrete. Pela nova lei, esses profissionais terão bônus de 30% sobre seus salários. Mas a conquista para a categoria pode resultar em demissões aqui no estado. Confira na reportagem de Priscila Serqueira. Quem ganha vida sobre duas rodas passa aperto ou por algo bem pior. Rodrigo fica mais de 15 horas em cima de uma moto fazendo entrega de documentos todos os dias. O risco é grande. Sair de casa rezando, pedindo muito a Deus, a proteção divina, porque é Deus que nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. Porque o risco é muito grande nesse trânsito. Você ficar de dia, ficar de noite em cima de uma moto é muito perigoso. Para driblar os congestionamentos, o caminho é muitas vezes entre carros, ônibus e até caminhões. E nem sempre os próprios motoboys usam os equipamentos de segurança. É fácil de encontrar flagrantes de desrespeitos às normas de segurança. Motoqueiros sem colete, sem calçado adequado e sem as faixas reflexivas obrigatórias. Situações que aumentam as estatísticas de acidentes. De janeiro até maio desse ano, 92 pessoas morreram vítimas de acidentes com motos. Vários acidentes, a gente passa e a gente vê. Motoristas às vezes não respeitam o motociclista. Agora é a lei que reconhece o risco, que enfrenta todos os dias motoboys, mototaxistas e motofrentistas. Quem usa a moto como atividade profissional passa a ganhar, a partir de agora, um adicional de 30%, já que a profissão passou a ser considerada como atividade perigosa. A lei foi sancionada esta semana pela presidente Dilma Rousseff. 22 mil capixabas trabalham como motociclistas e a maioria está na informalidade. A lei vai ajudar na regulamentação das motos. Vai ajudar bastante. Chegou numa boa hora, vai ajudar a adquirir capacete, capa de chuva, colete, fazer o curso que é exigido. Dá até para fazer um consórcio de uma motocicleta, fazer um financiamento e ajudar na renda também de casa. Com esse dinheiro a mais que vai ser pago para os motociclistas, as empresas do ramo terão que gastar mais do que previa. O proprietário dessa loja, que presta serviço de entregas em Vitória, diz que não estava preparado para a mudança. Aumenta em torno de R$ 1.500 em três funcionários. Eu pagaria R$ 4.500, hoje eu pago R$ 5.400. A gente nunca está preparado para esse aumento. Antes tinha 20 funcionários, hoje temos três e corre-se de mais um. Mas os motoboys comemoraram a conquista. Essa lei foi uma conquista para todos os motoboys, pois o presidente está vindo atrás dessa lei há muito tempo. Então, graças a Deus, conseguimos esse aumento de 30%. No próximo bloco, a simpatia do craque da seleção de camarões, Samuel Eto'o, em uma academia de Vitória. A gente volta já. A gente volta já.